Estou muito feliz em poder participar novamente do Inter Marista, mas agora como pai de atleta. É uma alegria imensa a gente poder desfrutar desses momentos junto com a família Marista. Além da competitividade, tem a parte da amizade que você vai construindo por aqui. Então realmente é uma experiência muito boa. Obrigado.